Castelo forte é o nosso Deus Irmãos, Atos capítulo 3 Atos 3, verso 1 ao verso 10 Essa história, ela é uma história muito conhecida na Bíblia E eu estava buscando alguns conceitos de algumas palavras do texto E um dos conceitos que me deparei foi com o significado de coxo E eu achei interessante que o dicionário também traz o sentido de capenga Coxo é uma pessoa capenga Então essa é a história de uma pessoa capenga E como Deus pode mudar a história de pessoas capengas Pessoas que têm debilidade motora, debilidade física, limitações, outras dificuldades E aí pode se transportar também para a questão da espiritualidade Uma espiritualidade capenga, uma devoção capenga Uma vida longe de Deus, capenga A gente pode pensar assim Verso 1 ao verso 10 Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona Era levado um homem coxo De nascença O qual punham diariamente à porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmola aos que entravam Vendo ele a Pedro e João Que iam entrar no templo Implorava que lhes dessem uma esmola Pedro, fitando juntamente com João Disse Olha para nós Ele olhava atentamente Esperando receber alguma coisa Pedro, porém, lhe disse Não possuo nem ouro Nem prata e nem ouro Mas o que tenho Isto te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Anda E tomando pela mão direita Levantou imediatamente os seus pés E tornozelos E se firmaram De um salto se pôs em pé E passou a andar E entrou com eles no templo Saltando e louvando a Deus Viu todo o povo assaltar E a louvar a Deus E reconheceram ser ele o mesmo Que esmolava sentado À porta da Formosa do templo E se enxergam de admiração E assombro Por isso que lhe aconteceu Vamos ler, irmãos, juntos O verso de número 6 Vamos lá Pedro, porém, lhe disse Não possuo nem ouro Nem prata e nem ouro Mas o que temos Isto te dou Em nome de Jesus Nazareno Leandrão Irmãos, três constatações Do texto Primeira delas Pedro, de fato, havia tomado Uma liderança Entre os doze No colégio apostólico Juntamente com João Pedro toma uma liderança Isso é fato E falo isso porque Estamos observando No livro de Atos A partir do capítulo De número 2 Na descida do Espírito Santo Quando O evento ocorre Pedro é um dos que Vai interpretar E vai traduzir Puxando na memória A palavra profética O seu cumprimento E a sua aplicação Primeiro do livro de Joel Palavra profética Cumprimento Aplicação Davi E vai expor E vai fazer um apelo Diante daquelas pessoas Mostrando que o fato O evento No dia de Pentecostes Era um dia marcante Onde Deus derrama Sobre a sua igreja O seu santo espírito E confronta Aquelas pessoas Dizendo que Por mãos Deles O Nazareno Havia sido morto Por mão deles O Nazareno Havia sido crucificado E agora Eles tinham que ter Algum tipo de atitude Diante daquele fato Porque a crucificação Do Nazareno Foi em função De que a cruz Seu martírio Foi em função Dos pecados Não somente Dos judeus Mas de todos De todos De toda a humanidade Em si Pedro é esse Que vai interpretar Todo esse momento E vai confrontar E a partir do capítulo 2 Do verso 38 Ao confrontar Ele fala Olha Agora que vocês Precisam se arrepender Se arrependam Da vida que vocês Têm levado Diante de Deus E para que vocês Sejam batizados E cancelados Dos vossos pecados E a Bíblia fala Que o Espírito Santo Desceu naquele momento Sobre aquelas pessoas Evidentemente Judeus Que vinham De vários cantos Do mundo Para ouvir E para participar Da celebração Do dia de Pentecostes E algo surpreendente Acontece Que de 12 120 Agora 3 mil pessoas Estão servindo a Deus Ouvindo Aquele Alvoroço Todo Certamente Alguns Poderiam pensar Puxa vida O que está acontecendo Pedro é esse Então que vai interpretar O que está acontecendo Aqui É um fato profético Deus diz Que isso aconteceria Os profetas Disseram isso Deus usa Pedro A liderança de Pedro Isso é um fato Inquestionável Segundo Apesar de todos Os eventos ocorridos E a euforia Do dia de Pentecostes E a conversão De 3 mil pessoas Eles mantiveram O hábito De ir ao templo Mantendo a vida De oração Parece-me que Quando nós Temos algum tipo De vitória Nós nos acomodamos Nós afrouxamos As redes Porque achamos Que a vitória Já é a contemplação Do fim Que vamos estar Sempre no ápice Muitas vezes As quedas Ocorrem Porque Depois de um tempo De euforia De vitória Há um afrouxamento E esse afrouxamento Muitas vezes Leva A queda E o que ocorre É que Apesar de Aquele evento Sobrenatural Espírito Santo Desce 3 mil pessoas Se convertem Gente Que é impactada Pelo poder Do evangelho Agora Pedro e João Continuam Mantendo O mesmo padrão De vida Que tinha antes Não foi porque A igreja cresceu Que a gente afrouxou Não foi porque A igreja cresceu Que a gente deixou De fazer aquilo Que tinha que fazer Eles continuam E diz o texto Que eles vão ao tempo Às 3 horas da tarde Era comum O judeu Ir ao tempo Pela manhã À tarde Ir ao pôr do sol Nós temos Uma descrição dessa Por exemplo Quando Daniel Foi acusado De estar Erigindo a sua voz A um Deus Que os babilônicos Não queriam E ele foi acusado De buscar O Senhor E ele não tinha Constrangimento em algum Porque Daniel Fazia as suas preces Com As janelas abertas Certamente Em direção A Jerusalém E os caldeus Observando isso Denunciaram Daniel está cultuando Está adorando A Deus E foi feito Um edito Real Para que ninguém No espaço De um tempo Fizesse oração A seu Deus A não ser O Deus dos caldeus Era comum Então orar Manhã Às 3 da tarde Ao pôr do sol Aqui irmãos Pedro e João Mantém esse padrão Vão ao templo Às 3 da tarde Para buscar O Senhor E a terceira constatação Irmãos Que nós temos aqui É que o templo E seus arredores Era habitado Por gente Que precisava De ajuda A periferia A periferia Da igreja O templo Daqueles dias Era uma periferia Que tinha gente carente O cenário Identifica o templo Como um lugar De pedir ajuda Um lugar De pedir esmola Um lugar De gente Pedindo socorro Pedindo amparo Desesperada Porque de alguma forma Alguma coisa Não estava bem O ato De pedir esmola Esmola É a dádiva Caridosa Que alguém Se dispõe A dar A pobres Um donativo Uma ajuda Em dinheiro Ou bens E nesse caso aqui O pedido foi De dinheiro mesmo E fato Irmãos Que no contexto Do Velho Testamento E do Novo Testamento Quem tinha Qualquer debilidade física Quem era um capenga Quem era um coxo Não tinha como hoje Uma inserção Social Não tinha Naquele tempo Era completamente Desamparado Hoje nós temos aí Essa preocupação Mas naquele tempo Quem era coxo Não tinha profissão Era esquecido E abandonado E aí Era comum Que as pessoas Colocavam essas pessoas Limitadas E limitantes Próximo ao templo Na expectativa De que algum caridoso Passasse por ali E desse algum tipo De ajuda E aí Irmãos O que nós temos aqui É que Esse mendigo Esse mendigo Esse pedinte Está ali Nessas condições No Velho Testamento Irmãos De três em três anos O judeu Ele Ele repartia Os seus produtos Isso fazia parte Do contexto Vétero Testamentário Ele repartia De que forma Ele repartia Com os levitas Porque você sabe Que no contexto Do Velho Testamento Os levitas Eles Eles não tinham Eles não receberam Terra Como herança Todas as outras tribos Receberam Terra como herança Apenas os levitas Aqueles que serviam Diante do Senhor A princípio No tabernáculo Depois no templo Somente esses Não receberam herança Porque a herança Deles era O Senhor Mas era comum Então De três em três anos Que os levitas Recebessem Uma dádiva Um donativo E esses judeus Que não eram levitas Traziam aos levitas Essas condições Um segundo momento De doação Era para estrangeiro Quem vinha de fora De três em três anos Se estava ali Naquele período Ele recebia Algum tipo de ajuda E aos órfãos E viúvas Que por algum motivo Perda De alguém Por doença Nas batalhas Os enfrentamentos Passava por isso Portanto Irmãos A gente tem aqui Alguém que não tinha profissão Alguém que não tinha amparo E alguém que Pegava no colo Deixava Próximo ao templo Na intenção De fazer Daquele tipo de vida Um tipo de vida Que pudesse ter A misericórdia A compaixão De alguém Para dar-lhe dinheiro Para sobreviver Interessante Que durante o ministério De Jesus Jesus foi abordado Por vários pedintes Jesus foi abordado Por pedintes Mateus capítulo 20 Verso 30 Os dois cegos De Jericó Se aproximaram Do Senhor De alguma forma E disseram Senhor Filho de Davi Tem compaixão De nós E amados Jesus prontamente Se colocou À disposição De trazer Benefício E cura Para aqueles Aquelas pessoas Marcos capítulo 10 Verso 46 Fala que Um cego E esse texto Sim Marcos Diz o nome dele Bartimeu Esse cego Também A beira Do caminho E quando Se fala A beira Do caminho A margem Fulano Está a margem Alguém Que estava De fato À margem Da sociedade À margem Da cultura De qualquer Outro Benefício Bartimeu É esse Que está À beira Do caminho E também Diz O que Outros Também Disseram Jesus Tem compaixão De mim Então Jesus O tempo Todo Estava Próximo De pessoas Que tinham Algum Tipo De limitação Alguém Que era Capenga Lucas capítulo 14 13 Jesus Conta A parábola Dos Que Estavam Disputando Os primeiros Lugares Certa Vez Nesse Contexto Da parábola Alguém Havia sido Convidado Para Uma Recepção Uma Atividade Jesus Então Está contando Que É importante Sentar-se Mais ao Final De algum Espaço Porque Evidentemente Aquele Que o Convidou Pode De repente Trazer Para frente Daquele Espaço Aquele Que foi Convidado E isso É motivo De honra Quando Alguém Que está Atrás É convidado Para vir Para frente E ao Final De Lucas Capítulo 14 Verso 13 Jesus Fala Assim Quando Deres Um Banquete Convida Os Pobres Os Aleijados Os Capengas Os Coxos Os Cegos E ele E ele Fala Quem Faz Isso Será Bem Aventurado Bem Aventurado E serás Bem Aventurado Pelo Fato De Não Teres Como Alguém Te Compensar Porque Se você Está Convidando Gente Que Está Em uma Condição De Miséria De Precariedade O que Ele vai Te devolver O que Ele vai Te Retribuir Você Não Tem Como Receber Nada De Quem Está Num Quadro Desse Jesus Está Falando Assim Que Bem Aventurado Quem Ampara Quem Dá Espaço Aos Cegos Aos Aleijados É Interessante Que Jesus Fala Dos Coxos Dos Capengas E Aí Fala Que A Recompensa Não É Aqui Na Terra A Recompensa É Na Resurreição É No Final Irmão Ser Coxo É Ser Capenga É Ser Incompleto É Ser Imperfeito E A História Desse Coxo Ela Pode Como Diz Traduzir Também Questão Da Nossa Espiritualidade Também Da Nossa Vida Espiritual Também Do Nosso Afeto Dos Nossos Afetos Nossos Afetos Podem Ser Capengas A Nossa Devoção Pode Ser Capenga A Nossa Moral Pode Ser Capenga Nossos Princípios Podem Estar Capengas E Amados Esse Texto Aqui Ele Traz Portanto Uma Reflexão Muito Interessante Muito Simples Mas Muito Profunda Essas Referências Nos fazem Concluir Irmãos Que Jesus Foi Abordado Por Gente Carente Jesus Falou Em Como Lidar Em Circunstâncias Como Essas Entendo Que Nesse Momento Pedro E João São Movimentos Ilustrativos Para Nós Entendemos Acerca De Como Lidar Com Isso Interessante Que Pedro e João Estão Indo Ao Templo Então Eles Têm Uma Postura De Adorador Estão Indo Ao Templo Como Era Costume No Contexto Judaico E Agora Muito Mais Ainda Quando O Pentecoste Se Manifesta E Traz Mais Clareza Sobre O Que Jesus Falou Sobre As Promessas De Jesus Sobre Os Ensinos De Jesus Sobre As Correções De Jesus E Sobre O Poder E Autoridade Que Jesus Tinha Para Fazer O Que Fazia Agora É Repartido Com Esses Apóstolos Com Essa São Esses Também Que Tomados Pelo Santo Espírito De Deus Atos 1 8 Mas Recebereis Poder Sobre Vós Ao Descer Sobre Vós O Espírito Santo Pedro E João São Esses Adoradores Que Estão Portanto Nessa Nessa Narrativa Do Texto Se Apresentando Para Adorar A Deus Portanto A Gente Tem Dois Cenários Um Cenário Na Perspectiva Do Cocho Do Capengo E Um Cenário Na Perspectiva Dos Apóstolos Pedro E João Primeiro Aspecto Que A gente Pode Identificar Esses Irmãos Como Adoradores Não Se Colocaram Como Celebridades Mas Como Adoradores Já Veio Que Via De Regra Quando Alguém É Bem Sucedido As vezes Ele É Visto Como Uma Sumidade Uma Celebridade E Visto Como Alguém Assim Que Nossa É Quase Que Um Semideus É Interessante Irmãos Que Pedro E João Nos Mostram Completamente Diferente Que Eles Não São Nada De Celebridade O Pescador E O Apóstolo Amado Que Reclinou A Sua Cabeça No Peito De Jesus Eles Mantêm A Sua Atitude De Adoração De Serviço Ao Deus E Vão Templo Sem Nenhum Tipo De Vislumbre Queridos Nós temos aqui A descrição Que As três horas Da tarde Esses homens Estão Indo ao Templo Porque Reconhecem Que Precisam Da Graça De Deus E Orar Nada Mais É Do Que Falar Com Deus Acerca Das Nossas Necessidades Eles Estão Estão Buscando O Senhor Esses Homens Estão Mostrando O Quanto É Necessário A Despeito De Toda e Qualquer Vitória E Conquista Que Nós Tenhamos Mostrar Um Senso De Dependência De Deus O Grande Avivamento Não Alterou O Conteúdo Daqueles Apóstolos O Grande Avivamento Não Mexeu Vaidade Soberba Irmãos Às Vezes Nós Temos Algumas Conquistas Materiais Algumas Conquistas De Título E Como A Gente Fica Arrogante Não é Verdade Às A 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 Pedro João Mostra A 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 João Continuam Fazendo O que Jesus Cristo Fazia E Que Eles Aprenderam Deram Sentido Estão Indo ao Tempo Portanto Adoradores E Não Celebridades Segundo Adoradores E Não Empresários Da Fé Adoradores E Não Empresários Da Fé O Mendigo Nesse Cenário Na Perspectiva Do Mendigo Que Está Ali Nessa Perspectiva De Que Alguém Lhe Ofereça Uma Dádiva Um Benefício Financeiro Ele Vai Para Fazer Aquilo Que Era Comum Pedir Dinheiro E Eu Confesso Irmãos Um Dado Fato De Ter Morado Muitos Anos Em São Paulo E Fiquei Muito Impressionado Com A Quantidade De Pedintes Que Tem Belo Horizonte Eu Não Estava Acostumado Com Isso Confesso Que Não A Cada Sinal Alguém Pedindo Criança Adulto Jogando Bolinha Jogando Os Negócios Lá Para Fazer Os Mambembs Deles Lá Quase Que Circense Para Ganhar Algum Dinheiro Conheço Até Alguém Próximo Onde Eu Moro É Um Jovemzinho Que Ele Se Veste De Mendigo Tem Roupa De Mendigo Para Tentar Tirar Dinheiro Para Tentar Angalear Algum Recurso Um Jovemzinho Que Eu Vejo Que Ele Veste A Roupa Irmãos Interessante Que Pedro e João Não São Empresários Da Fé O Status Apesar De Serem Apóstolos Não Mudou A Condição Deles Interna De Que Eles Eram Seguidores Pescadores De Homens E Como Tal Eles Estavam Cumprindo Aquele Requisito Qual Anteriormente Eles Chegaram Para Jesus Quando Jesus Os Convocou Lá No Livro De Mateus Vinde Após Mim Que Vos Farei Pescadores De Homens Eles Estavam Ali Também Para Pescar Homens Mas Não Estavam Ali Para Mostrarem-se Grandes Empresários Da Fé Não Transformaram A Fé Num Negócio Não Transformaram A Fé Numa Oportunidade De Angariar Recursos E É Interessante Que Jesus Havia Advertido Esses Apóstolos Lá Em Lucas Capítulo 10 Quando Jesus Fala Senhor Eis Que Eu Vos Envio Como Cordeiro No Meio De Lobos E Jesus Fala Não Leveis Nem Bolsa E Nem Alfoge Parece-me Que Atos 2 Tornou Ainda Mais Evidente Fez Mais Sentido Que Aqueles Apóstolos Que Bolsa E Alfoge Era Uma Busca Uma Sensação De Segurança Financeira Apenas Judas Tinha 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 Preocupação No Entanto Vendeu O próprio Cristo Por 30 Moedas De Prata Mas A Preocupação De Pedro e João Não Era Isso Então Quando O Bendigo Lhes Pede Dinheiro Recurso Eles Falam Nós Não Temos Nós Não Temos Isso Me Ensina Irmãos Olhar Para Esse Texto Nessa Perspectiva Que Eles Eram Adoradores E Não Empresários Da Fé E Lamentavelmente Nos dias De Hoje Há Muitos Que Se Tornaram Grandes Empresários Da Fé E Você Tem Que Estar Atento A Isso Porque São Enganadores São Pessoas Que Na Verdade Estão Enganando Iludibriando E Vendendo O Evangelho Sendo Que Na Verdade O Senhor Nos Chama Ao Evangelho Que Deve Ser Recebido Com Graça E De Graça Terceiro Adoradores Apropriados Da Grande Riqueza Interessante Que Quando Pedro e João São Questionados Sobre Benefício Financeiro Financeiro Que Poderia Ser Devolvido Aplicado Aquele Aquele Cocho Aquele Capenga Pedro e João São Claros E Vocês Leram O texto Comigo Aqui Quando Eles Citam Que Pratra e Ouro Ouro e Prata Não fazia Parte do Repertório De Bens Que Eles Possuíam Ouro e Prata Não era Aquilo Que Eles Tinham E Aí Eles Vão Dizer Que A Grande Riqueza Deles Não Era Essa E Amados No Mundo Materialista Consumista No Mundo Em que Nós Estamos Sendo Cada Dia Mais Cercados E Cada Um Olhando Para O Seu Próprio Umbigo Nessa Busca De Cuidar Das Próprias Reservas Num Tempo Em que Cada Um De Nós Está Preocupado Com A Sua Com 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 A Sua Com 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 A Sua Ração Diária Parece Fica Mais Evidente A Nossa Tentação De Outurna De Nos Sucumbimos Ao Materialismo Os Apóstolos Estão Aqui Dizendo Nós Não Temos Nós Não Temos A Nossa Grande Riqueza Não É A Prata A Nossa Grande Riqueza Não É O O O A Nossa Grande Riqueza Não É Essa Mas A Grande Riqueza Que Eles Tinham Condições De Compartilhar Eles Tinham Condições De Repartir É Por Isso Irmãos Que A Verdadeira Riqueza Deles Não Era Prata E Não Era O Ouro E Aí Quando Nós Olhamos Para Jesus Chamando A A Tensão Dos Seus Discípios Em Mateus Capítulo 5 Verso 24 Não Poder Servir A Deus E As Riquezas Eles Entenderam Isso Agora Era Muito Claro Que A Grande Riqueza Deles Não Era O Ouro E A Prata Não Era Mamon Mas A Grande Riqueza Deles A Porção A Herança Deles Irmãos Era Tal Qual A Herança Dos Levitas A Herança Dos Levitas A Porção Que Os Levitas Tinham Era O Senhor Era A Própria Presença De Deus Sobre A Vida Deles Portanto Irmãos O Cocho O Capenga Queria Talvez Ainda que Se os apóstolos Tivessem Resolvesse O problema Da sua Fome Um dia Alguns Dias Aquele Dia Aquela Hora Os apóstolos Entenderam Irmãos Que A cura E a intervenção Divina Era Infinitamente Melhor Que Qualquer Bem Material Moedas Valiam Menos Do que As Bênçãos E a Salvação Divina Que Possuem Valor Eterno E Incalculável Moedas Valem Menos Que As Bênçãos E a Salvação Divina Presta Atenção Nisso Porque Às vezes A gente Está Tão Focado No Recurso Na Provisão A gente Está Tão Focado No Trabalho E Que Muitas Vezes Nós Olhamos Mais Para Moedas Do que Nos Recursos Divinos E O Senhor Jesus Nos Chama Atenção Por Meio De Davi Nunca Viu Um Justo Desamparado E Nem A Sua Descendência A Mendigar O Pão Quarto Eram adoradores Conectados Com a Realidade Das Pessoas Carentes Pedro e João Podemos Conjecturar Irmãos Conjectura É o Que A gente Pode Fazer Uma Análise Dado As Histórias Bíblicas Dado Os Cenários Dado As Descrições Dos Evangelistas Dado As Construções Gramaticais Dado As Construções Históricas Que Nós Temos Então A Conjectura É Exatamente Isso Nós Podemos Conjecturar Que Pedro e João Haviam Ouvido A Parábola Do Bom Samaritano Lucas Capítulo 10 E Na Parábola Do Bom Samaritano Irmãos Nós Temos Ali Uma Pergunta Dirigida Ao Senhor Jesus Mestre O Que Eu Tenho Que Fazer Para Herdar A Vida Eterna E Quem Dirige Essa Pergunta Para Jesus É Um Escriba Escriba Era Alguém Que Era Como se Fosse Um Secretário Ele Tinha A Responsabilidade De Descrever Só Que Naquele Tempo Não Tinha Máquina Como Nós Temos Hoje É Tudo A Mão Era Um Copista Da Lei Ele Reproduzia Aquilo Que A A Escrita Muito Bem Até Porque Ele Era Um Dos Que Eram Chamados Para Fazer Essas Escritas E Esse Escriba Chega Para Jesus E Faz Essa Pergunta E Jesus Lhe Devolve Com Uma Outra Pergunta Dizendo Olha O que Você Conhece Da Lei Você Conhece A Lei Conheço A Lei Até Porque Ele Escriba E Jesus Vai Um Pouco Mais Como Você Interpreta a Lei Qual A Sua Hermenêutica Ideia De Interpretação Hermenêutica Interpretação Bíblica A gente Faz Com Uma Boa Hermenêutica Interpretar O Texto Interpretar A Vida Fazer Uma Hermenêutica Da História Como Você Interpreta E Após Isso Jesus Responde A Esse Escriba E Ele Diz Você Ama Deus Amar A Deus De Todo O Coração De Toda Alma De Toda Força De Todo Entendimento E Aí Nesse Momento Nossa Você Deu 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 Uma Boa Resposta A Resposta É Essa Mesmo E Para Tentar Encurralar Um Pouquinho Mais O Senhor Jesus O Escriba Mas Quem É O Meu Próximo Quem 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 Próximo A Parabra Irmãos Então Nos Mostra Que Jesus Vai Detalhar Aspectos Que Envolvem Uma Ação Diante De Necessidades E Ele Vai Mostrar A Omissão Diante De Necessidades E Aqui Jesus Usa Três Figuras Do Sacerdote Do Levita E Do Samaritano A Minha Conjectura Ou A Nossa Conjectura Pode Ser Que Eu Quero Que Pedro Ouviu Essa História De Jesus Ouviu Essa Palavra De Jesus E A Conjectura Aqui É Que Isso Deve Ter Ficado Lá Essa História Martelou A Cabeça De Pedro João E Agora Jesus Ao contar A parábola Vai Falar Acerca De Que Havia Um Judeu Que Descia De Jerusalém Porque Provavelmente Estava Saindo Do Templo Indo Para Sua Casa Indo Para Algum Outro Lugar E De Repente Assaltantes Malfeitores Abordam Lhe Roubam Tudo Lhe Ferem Lhe Trazem Prejuízos Físicos Absurdos E Que Passam Sacerdote Lembrando Que Sacerdote É Aquele Que Serve A Deus Lembrando Que Pedro Vai Dizer Que Nós Somos Sacerdócio Real Nós Somos Nação Santa Então O Sacerdote Lá Pode Ser Comparado Com Você Hoje Aqui Ele Vai Dizer Que O Sacerdote Passou Viu Aquele Judeu Maltratado E Não Se Importou Passou Um Levita Alguém Que Tinha Essa Vivência De Templo De Olhar Para As Coisas Que Estavam Acontecendo No Cenário Do Tabernáculo A Princípio E Depois Do Templo De Sacrifícios Que Eram Feitos Onde É Que Tinha Que Pôr Oferta O Altar A Pia O Pátio E Que Cuidava E Que Zelava De Todo Aquele Aparato Do Tabernáculo E Que Esse Levita Ao Passar Por Aquele Judeu Maltratado Ele Não Se Importa Em Terceiro Passa Esse Samaritano É Bom Que Se Lembre Que Os Samaritanos Eles Eram Primos Dos Judeus Mas Primos Que Não Se Davam Primos Que Não Tinham Um Bom Relacionamento E Nesse Momento Quem Vai Passar É Um Samaritano Alguém Que É Inimigo Alguém Que Averso Alguém Que Não Tem Muita Empatia Muito Pelo Contrário Tem Antipatia E A descrição Do Terce Irmãos Na Parábola Que Jesus Conta E Compadecer E Vai Se Sentir Responsável Por Fazer Alguma Coisa É O Samaritano Eu Não Posso Pensar Que Essa História Não Tenha Passado Pela Cabeça De Pedro Nos Vários Momentos Da Sua Caminhada E Que Certamente As Histórias Que Jesus Contou Fez Sentido Para Pedro E Agora Pedro Estava Diante De Um Cocho De Alguém Que Era Limitado Numa Vida Extremamente Capenga Na Pergunta Que Jesus Cristo Faz Ao Escriba Qual Te Parece Ser Próximo É A Resposta Do Escriba O Que Usou De Misericórdia E Jesus Responde Para Aquele Escriba Vai E Procede De Igual Modo Vai E Faz A Mesma Coisa Hoje Cedo Falamos Aqui Sobre Dentre Os Cinco Pontos Os Quais A Igreja Tem Que Pensar E Buscar Como Referência Em Atos Que Havia Cuidado Serviço E Esse Cuidado Principalmente Com aqueles Que são Da Família Da Fé De Maneira Que Não Havia Necessidade Entre Os Santos E Quando Havia Era Suprido Nós Temos Aqui Irmãos Pedro Olhando Para Esse Cenário Alguém Que Não Fazia Parte Agora Até Então Da Vivência Cristã Esse Cocho Era Alguém Que Estava Tão Perto Dos Eventos Que Aconteceram Em Jerusalém Mas Certamente Até Aqui Nada Lhe Aconteceu Como Também Irmãos Há Pessoas Que Estão Perto Da Igreja Ouve A Música Ouve O O O Vê A Igreja Se Movimentando Deus Agindo Com Graça Sustentando Curando O Povo Abençoando A Igreja E Os Crentes Com Trabalho Com Casamento Com Filhos E Gente Sendo Abençoada Sendo Curada E As Coisas Se Renovando E Deus Prosperando A Vida As Coisas Estão Acontecendo E Tem Gente Que Só Está Observando Com A Sua Vida Capenga Todo Esse Cenário E Nós Temos Aqui Exatamente Uma Situação Como Essa Porque O Grande Evento De Jerusalém Tinha Pouco Tempo Que Tinha Acontecido Aquele Corcho Deve Ter Visto Alguma Coisa Algum Movimento Mas Até Então Nada Havia Mudado Na Sua História Voltando Para A Parábola Pedro E João Irmão Certamente Em Algum Momento Tornaram A Parábola Do Bom Samaritano Real Na Vida Deles Eles Eram Os Samaritanos De Atos 3 Homem Pediu Esmola Nós Não Temos Mas A Nossa Riqueza A gente Compartilha E A Riqueza De Pedro João Era O Senhor Jesus A Riqueza Que Você Meu Irmão Tem É O Senhor Jesus É O Evangelho É A Palavra De Deus A Riqueza Que Nós Temos É Isso É Isso Qualquer Outra Coisa Que Nós Queiramos Colocar O Nosso Coração O Senhor Jesus Vai Chamar A Nossa Atenção Onde Está O Teu Tesouro Aí Vai Estar Teu Coração Talvez O Tesouro Daquele Capenga Fosse Todo Dia Ser Colocado Ali Para Pedir Esmola E Alguém Que Ajudar Quarto Esses Adoradores Estavam Conectados Com A Realidade Das Pessoas Nós Não Podemos Irmãos Olhar Para O Mundo O Cenário Que Está A Nossa Volta E Achar Que Está Tudo Bem Há Muita Gente Capenga A Nossa Volta Há Muitos Capengas Há Muitos Coxos Próximos A Nós E Talvez A Nossa Insistência Seja Ou Ignorar Tal Qual O Levita Tal Qual Sacerdote Mas Que Nós Tenhamos Que Ter A Postura De Pedro E João Bem Como Do Samaritano Que Enxerga E Faz Alguma Coisa Proativo Em Relação As Necessidades Daqueles Que Estão A Sua Volta É Fato Que Cada Um De Nós Pode Ser Instrumento De Deus Para Ajudar Como Pode E De acordo Com Os Dons E Habilidades Que Tem E Tal Qual A Viúva Pobre Que Ofereceu A Sua Moeda Porque Aquilo Era Tudo Que Ela Tinha Mas Tudo Que Ela Tinha Era O Suficiente Para Deus Enxergar Nela Uma Consagração Enorme Quinto E Último Irmãos Pedro João São Adoradores Que Impactam Outros A Terem Uma Vida De Adoração A Resposta De Pedro João Não Temos Não Possuo Ouro Nem Prata Mas O que Tenho Te dou Em nome De Jesus O Nazareno Anda Significou Muito A cura Veio Aqui A princípio A cura Física O capenga Agora Ficou De pé Nós Podemos Pensar Também Numa Cura Espiritual O capenga Aquela Pessoa Que anda No pecado Que anda Longe Deus Que vive Uma vida Cristã Meia Boca Ou Que vive Uma vida Moral Questionável Aquela Pessoa Mudou De vida Mudou De cenário Mudou De história Tudo Mudou Ele Levantou É fato Que o Poder Aqui Não era De Pedro E João O poder Era daquele Que Pedro E João Serviam O capenga Levantou E quando Ele levanta Ele levanta De forma Diferente Ele levanta Agora Restaurado E é interessante Que No verso 7 Verso 7 Você pode Ler na sua Bíblia Verso 7 E tomando Forte Veio Um forte Vento E o barco Começou A Sossobar E amados Eu confesso Que tive o mesmo Medo Esses tempos Atrás Quando eu fui Agora Lá no Maranhão Eu e Verônica Fomos Em Alcântara Alcântara Fica Uma hora De barco Lá Da cidade Do Maranhão E para ir Irmãos Aquela Aquela viagem Tranquila Nós fomos Tranquilos E Contemplando Muita água Uma das águas Mais profundas Do Brasil Fomos Contemplando A natureza Mas quando A gente Voltou Quando Nós Voltamos Tinha Chovido E a volta O vento Bate Forte E bate Muito Forte Nós estávamos Em uma Embarcação Tinha a parte Interna A parte Externa E aí Nós somos Dentro Na parte Interna E queridos Tinha hora Que parecia Que o nível Da água Estava Na nossa Cara Assim E eu Me lembrei Exatamente Desse Momento Momento Que nós Cantamos Mestre O mar Se a revolta E as ondas Nos dão Nos dão Pavor E parece que Pedro Irmãos É aquele Que está Naquele Momento Juntamente Com Aquele Cocho Quase que Uma repetição De atitude Porque Pedro Quando estava Com Dos discípulos Em algum Momento Jesus Estava Nas águas Também E Jesus Questionando Se era um Fantasma Se não era E Jesus Falava Pedro Vem aqui E Pedro Foi Saiu do barco Entrou na água E começou a andar Por sobre as águas Mas houve um momento Que Pedro Começou a olhar Para a força Do vento Começou a olhar Para aquelas ondas Fortes Ele Teve medo E quando ele Teve medo Ele faltou fé Suficiente E Pedro Começou Afundar Qual foi o grito De Pedro? Pedro pediu Socorro E é interessante Irmãos Que Quando alguém Está afundando Geralmente Pede socorro Para quem está longe E a palavra Do texto Nos ensina Que quando Pedro Clamou para o socorro Jesus estava com a mão Pertinho dele Assim Prontamente Para Segurar E trazer Pedro De volta Colocar Pedro De volta No barco O que está acontecendo aqui? O coxo O coxo Está lá Nessa condição De ver Deus Mudando A sua história E Deus Usando pessoas Para mudar Essa história Esses adoradores Pedro e João E diz o verso 7 Que quando Pedro dá a ordem Em nome de Jesus Não em nome dele Mas em nome de Jesus Diz o verso 7 E tomando Pela Mão direita O levantou Imediatamente Os seus pés E tornou Os erros E se firmaram Irmãos Nós somos Cooperadores De Deus Deus Salva pessoas Deus Deus muda vidas Mas Deus Quer usar você Sua família Deus Quer usar a igreja Deus Quer usar Os seus servos Às vezes Nós estamos Terceirizando Manda o pastor Manda o evangelista Manda o fulano É você Que Deus Quer usar Adoradores Impactam Outros A terem uma vida De adoração Porque Quando isso Tudo acontece Irmãos Se firma E o verso 8 Fala de um salto Se pôs em pé E passou a andar Agora ele não precisava Que alguém mais O Movesse Daqui Para lá Mendigar Agora Ficar à margem Numa vida Decadente Não era mais Necessário Porque houve Uma intervenção Divina Sobre a vida Daquele coxo E nessa intervenção Irmãos O que que acontece De um salto Se pôs em pé Passou a andar E entrou com eles No templo Eles foram adorar Juntamente com Pedro e João Que tinham a proposição De onde saíram Para ir para o templo Para orar E para buscar A face de Deus E o coxo Vai fazer a mesma coisa O ex-coxo O ex-capenga O ex-limitado Agora é o homem Renovado Integrado fisicamente Mentalmente Emocionalmente E agora O texto vai dizer Que ele entrou no templo Irmão Saltando Imagina alguém Que passa por uma situação Dessa e vem Entra na nossa igreja Que nós vamos escandalizar Pulando igual um cabrito Exaltando nosso Deus Pela intervenção E pela soberana ação De Deus É interessante Irmãos Que há uma profecia Em Isaías Capítulo 35 Verso 6 Diz que Os coxos Saltariam De alegria Isaías Você se lembra Você ouviu uma mensagem Aqui domingo passado Sobre o profeta Isaías Capítulo 1 Isaías Fala de salvação O Senhor É a salvação Denuncia o pecado Mas aponta o caminho Do renovo do Senhor Do servo sofredor Que traz Que traria salvação O que nós temos aqui Irmãos É que Isaías No capítulo 35 Vai falar Que o Senhor Restauraria os coxos E esses coxos Saltariam de alegria A profecia de Joel Se cumpre A profecia De Davi se cumpre A profecia Agora de Isaías Também se cumpre Por intermédio De Pedro e João Com isso o povo Viu a cura O milagre A mudança Mais do que a cura física A mudança Significativa Espiritual Daquele Ex-capenga O povo Viu O pedinte O mendigo Passaram a adorar Porque ainda que não tivesse Plena consciência De tudo Que envolvia No aspecto Da adoração Mas ele estava ali Para adorar Ele foi ali Para celebrar Ele foi ali Para agradecer A intervenção De Deus Sobre a sua vida De um salto Se pôs em pé Passou a andar E entrou com eles No templo Saltando E diz o texto Lucas é que registra isso Aquele coxo Aquele capenga Estava louvando A quem? Ah não Mas Esse capenga Não pode louvar a Deus Não? Esse capenga Nós não acreditamos Na conversão dele Não? Aquele capenga Estava louvando A Deus O povo ficou Maravilhado Com a benção E se enxergam De admiração Pelo que tinha acontecido Concluo irmãos Pedro e João Haviam aprendido Com Jesus E reproduziam Exatamente O que Jesus Lhes ensinou Isso é discipulado A descida Do Espírito Santo Lhes deu poder Para pregar E curar Pessoas Enfermas Curar pessoas Abençoar pessoas E ver pessoas Mudadas Pelo Evangelho Não por lavagem Cerebral Ou qualquer coisa assim Pelo poder Do Evangelho Pelo poder Do Espírito Santo Pela benção E a poção Que Pedro e João Tinha Nós temos Jesus Em nome de Jesus Levanta E anda Nós temos Jesus E se você tem Vivido Uma vida capenga Nós estamos oferecendo O Evangelho Levanta E anda Jesus Continua fazendo O mesmo Hoje O que nós temos Que estar atentos Irmãos Primeiro É que temos Que ter a mesma Atitude De Pedro e João Estado de vigília Vigiar e orar Para que não entreis Em tentação Espírito Na verdade Está pronto Mas a carne Oração Devoção Comunhão Com Deus E saber Irmãos Que Os bendigos Estão aí Mais perto Que nós Do que a gente Imagina Os bendigos Estão Mais perto De nós Do que a gente Imagina Que Deus tenha Misericórdia em nós Deus nos abençoe E que nós Aprendamos Com esse texto Sermos adoradores Como Pedro e João Amém Amém